E aí, galera, tudo certo? Eu sou o Algures e hoje eu vou falar sobre Jesus. Ah, calma, Matheus. Esse não é um vídeo religioso. Eu também vou falar de deuses e de Alan Gour. E o que conecta tudo isso? Claro que são os super-heróis. E tudo isso é só um aquecimento para eu falar do Snyder Cut, ou Zack Snyder's Justice League. Como assim? Já explico. Mas antes, se tu ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, que me ajuda a dar mais relevância para ele. E se curtiu o vídeo, quando chegar no final dele, dá um like também, que me ajuda bastante. Minha intenção com esse vídeo é, originalmente, fazer uma resenha do Zack Snyder's Justice League, que eu vou chamar de Snyder Cut para ficar mais curto. Mas a coisa acabou ficando muito mais complexa, porque a ideia era fazer uma resenha vinculando com as opiniões que o Alan Gour tem sobre os super-heróis, e acabou ficando muito extenso. Então, acabei tendo que dividir esse vídeo em duas partes. Então, nessa primeira parte, eu vou dar uma contextualizada sobre essas opiniões do Alan Gour, o que eu acho que elas significam e como que a gente pode preparar isso como um arcabouço teórico, para usar um termo chique, para a gente poder conversar depois sobre o Snyder Cut. Se você curte quadrinhos, já deve conhecer o Alan Gour, que é muito conhecido, porque ajudou a revolucionar os quadrinhos. E também deve saber que ele tem algumas opiniões sobre histórias de super-herói hoje em dia. Sempre que ele aparece para dar uma entrevista, sempre perguntam para ele sobre o que ele acha dos super-heróis. Ele sempre responde a mesma coisa. E sempre, sempre dá treta. Os fãs sempre ficam putos. Parece que eles se esquecem que a cada dois anos o Alan Gour fala a mesma coisa. Mas, dependente disso, existem... Ele tem várias opiniões sobre os heróis. Mas, para os propósitos desse vídeo, eu simplifiquei três ideias básicas que ele tem a respeito dos super-heróis hoje e dos quadrinhos. Uma é que super-heróis são coisa de criança. Outra é que quadrinhos foram criados para entreter a classe trabalhadora, mas acabaram sendo detrupados com objeto de consumo para a classe média e alta, o que acabou elitizando essa mídia. E, por último, super-heróis são ótimo entretenimento para crianças e jovens, mas inserí-los num mundo adulto, num contexto adulto, é, segundo o próprio Alan Gour, grotesco. Eu sei que essas afirmações podem parecer, no primeiro momento, um disparate para quem é fã de quadrinhos. Eu também sou fã de quadrinhos. Mas vamos tentar analisar essas afirmações com calma e vamos ver o que eles nos revelam. Vamos começar pelos itens 1 e 2. Os super-heróis surgiram a partir dos pubs, que eram quadrinhos feitos com papel barato e custavam valor ridículo e podiam ser comprasse por qualquer um. Por isso tinham bastante apelo para pessoas de classes mais baixas. Os super-heróis surgiram nesse contexto e eram muito mais amigáveis a crianças por diversos motivos. Ainda que não fossem só crianças que lessem, mas eram bastante amigáveis as crianças, um pouco mais do que os pubs, que lidavam com um entretenimento simples, até simplista, mas um pouco mais para adultos. A questão socioeconômica dos quadrinhos mudou mais drasticamente nos últimos 20 anos, quando tivemos, não só nos Estados Unidos, mas em diversas partes do mundo, mudanças na forma como se distribuíam os quadrinhos e a migração de diversas obras para livrarias junto com a banalização do termo gráfico 9. E a questão dos quadrinhos amigáveis à criança começou a mudar nos anos 80. E, curiosamente, por culpa, vamos dizer assim, de pessoas como Alan Moore, Alan Moore e os colegas britânicos dele, que foram levados para DC para dar uma chacoalhada na indústria, e foi isso que eles fizeram. O resultado foram diversas obras, que até hoje são consideradas clássicas, mas que muitas delas não são nem pouco amigáveis para crianças. Disso veio toda uma nova cultura quadrinística que começou a ver quadrinhos amigáveis a crianças como algo depreciativo, e o foco passou a ser muito mais adolescentes e adultos. Mas aí tu me pergunta, ué, mas se um dos responsáveis por esse contexto foi o próprio Alan Moore, por que ele está criticando isso agora? É uma boa pergunta, na verdade. E a resposta é que, na verdade, ele se arrependeu muito de ter feito isso. Na época, ele queria, segundo ele mesmo disse em entrevistas, mostrar que os quadrinhos eram uma mídia muito mais versátil, que dava para fazer muito mais do que só o tradicional mocinho versus bandido, bem versus mal, e por aí vai. Em outras palavras, ele queria mostrar que o quadrinhos não era só sinônimo daquela ideia simplista que a gente tinha da narrativa de super-heróis até aquele momento. Mas nunca foi a intenção dele que obras como O Ótimo ou O Gosto do Pântano virassem referência. Não em termos de abordagem, pelo menos. Só que obras como O Ótimo influenciaram toda uma geração que viria depois. Só que, infelizmente, essa geração não tinha a capacidade de perceber as nuances da história e as complexidades e acabou reproduzindo só o que entendia. Ou seja, a estética dark e sombria e a ideia de personagens atormentados e raivosos. Não, por acaso, duas dessas obras malditas, digamos assim, são as principais referências do Zack Snyder. O Watchmen, do próprio Lamour, e O Calor das Trevas, do Frank Miller. Na época, ambas as obras serviam como um contraste a abordagem tradicional dos super-heróis. Com o tempo, no entanto, o contraste acabou virando regra, especialmente nos anos 90, o que, por diversos motivos, causou uma queda da qualidade considerável em diversas HQs, tanto DC quanto Marvel. Felizmente, os quadrinhos acabaram se recuperando disso e hoje tem lugar para todo tipo de histórias em quadrinhos, como deveria ser, né? Embora os super-heróis continuem sendo, como diz assim, o carro-chefe dos quadrinhos americanos. Mas o que motiva o Alan Moore a afirmar que os super-heróis ser um entretenimento para a criança não é um arrependimento por ter ajudado a adultizar os heróis. Ele parece partir também de um ponto muito mais relevante, que é a própria noção do super-herói. Se a gente for definir super-herói, grosso modo, pelo menos, ele é um ser, humano ou não, capaz de grandes feitos e que usa isso para fazer o bem, o que pode ser interpretado com combater o crime, lutar contra o mal, salvar a humanidade, salvar o planeta, etc. Essa noção não nasceu como super-herói, é claro, e tem raízes lá nos mitos e histórias religiosas, principalmente histórias religiosas messiânicas. Todas aquelas histórias em que alguém especial aparece, seja na cidade, seja numa comunidade específica, e salva aquela comunidade, seja liderando elas para a vitória, seja evitando tragédias ou derrotando inimigos por conta própria. Frequentemente, esses seres especiais possuem capacidades especiais, às vezes capacidades físicas, às vezes capacidades mentais, mas normalmente isso é parte dessas narrativas mitológicas e religiosas. E esteticamente, ou seja, no seu visual, na forma como construir, especialmente a fisiologia dos super-heróis, eles foram criados à imagem de semelhança da figura grega, ou melhor, da imagem de perfeição dos gregos e dos seus mitos, ou como eles viam a ideia de corpo perfeito, digamos assim, de figura perfeita. Superman, que é considerado o primeiro super-herói, parêntese, eu sei que há antecessores, como Fantasma, Doutor Oculto, Zorro, Pepinela e Escarlate, etc. Mas podemos dizer que o conceito do super-herói, como conhecemos, teve suas bases consolidadas e popularizadas com Superman. Então dá para dizer que esses outros são mais precursores do conceito. Superman é uma versão moderna de Jesus Cristo, basicamente. Um ser especial que veio dos céus e foi criado por um casal pobre, sem filhos, para ser a salva da humanidade. Superman, inclusive, chegou até a morrer e ressuscitar nos quadrinhos. da mesma maneira que Jesus na Bíblia. Mas é aí que o conceito do super-herói diverge de muitos desses mitos religiosos, especialmente os mitos dos deuses gregos. Porque ao ter como inspiração um Messias como Jesus, ou variações, dependendo da vertente cristã que está usando como comparação, o Superman se instancia dos deuses gregos numa característica fundamental. sua conexão com a humanidade. Os deuses gregos interagiam, de fato, com os seres humanos o tempo inteiro, mas não davam muita bola para eles. Eles se viam acima da humanidade, tanto que moravam num monte, um monte olímpico, totalmente isolados da humanidade. Mas, para eles, não existia muita diferença entre um ser humano e qualquer outra espécie animal. é só perguntar para os deuses, por exemplo, sobre as aventuras sexuais dele. Os deuses, eles não acreditavam que tinham qualquer dever para com os humanos, ou qualquer missão divina de ajudá-los, ou coisas assim. Os deuses humanos já estavam lá. Eles até podiam, às vezes, ajudar, ou, às vezes, atrapalhar. Para eles, tanto fazia. mas eles nunca entendiam isso como um compromisso ou como um dever divino ou uma missão específica. Esse é um distanciamento que não existe na visão original do super-herói. Assim como Jesus, Superman caminha entre os homens, se vê como igual, ou quer se ver como igual, e entende que qualquer posição de privilégio que ele tenha, como posição social ou poderes sobrenaturais, deve ser usado para melhorar a vida de todos ao redor. Ambos, Superman e Jesus, colocam a missão de ajudar a humanidade como um dever e um compromisso pessoal. E suas vidas pessoais são totalmente conectadas com isso. Tanto Kalel, Superman, quanto Jesus não conseguem dissociar sua vida particular da missão de ajudar as pessoas. Não é à toa que, mesmo sem identidade secreta, civil, Superman é um jornalista. Esses dois personagens, Superman e Jesus, parênteses, eu sei que Jesus existiu, pode baixar as pedras. Eu estou usando o termo personagem de uma forma bem ampla e para simplificar as coisas. Esses dois personagens, Superman e Jesus, não são assim à toa. Eles interagem com a humanidade porque eles estão aqui para salvá-los não com seus poderes, mas com sua mensagem. Os poderes, eles são um espetáculo. Eles são o entretenimento, aquilo que chama a atenção. Mas a mensagem é o conteúdo. É aquilo que realmente eles querem que as pessoas aprendam. A mensagem de Jesus é muito clara e pode ser resumida na frase ame aos outros como a si mesmo. A mensagem do Superman é, grosso modo, empatia. Se ver no lugar do outro, tentar entender seus desafios, seus conflitos internos, não julgar uma pessoa na base de uma única decisão ruim, tentar ver o melhor em qualquer pessoa. o que é basicamente a mesma mensagem de Jesus se a gente for parar para analisar, apenas entregue de uma maneira diferente. A mensagem é muito importante. Aliás, talvez seja a coisa mais importante. Jesus foi os milagres e tudo, mas é o ame uns aos outros como a si mesmo que é o que ele quer que você leve para a vida. O mesmo vale para o Superman. E as mensagens que eles tentam passar são muito bonitas, né? E simples, vocês não acham? Tão simples que até uma criança pode entender. E é aqui que o argumento que super-heróis são conceitos para a criança é correto. Se você faz algo tão simples que até uma criança pode entender, não é que só uma criança possa consumir essa mensagem. Pelo contrário, isso significa que qualquer pessoa, não importa a idade, não importa o seu status social, não importa nem mesmo o seu nível de instrução, ele será capaz de absorver essa mensagem. e aí chegamos à importância que o Alan Moore dá para os quadrinhos como entretenimento para a classe trabalhadora e trazer essas mensagens para o dia a dia de quem não tem o privilégio de uma educação universitária, por exemplo, porque estão mais ocupados tentando não passar fome. É verdade que a história do Superman não tem nenhuma obrigação de passar qualquer mensagem, mas algumas ideias que surgiram lá com o Superman em 1938 são praticamente indissociáveis da noção do super-herói mesmo que você não pense nisso quando está lendo, assistindo ou mesmo escrevendo uma história do super-herói. É essa conexão, é essa essência que permeia o que a gente considera como o gênero de super-heróis. Então, a verdade é que quando o Alan Moore fala que os super-heróis são feitos para crianças e você se ofende, não é o Alan Moore que está depreciando os super-heróis, é você que está depreciando o conteúdo acessível para crianças, como se o que for feito para uma criança entender ou para uma criança consumir é de alguma maneira menor ou pior do que algo feito para adultos. E isso é completamente uma bobagem, não tem o que ser assim. A Pixar prova a cada novo filme que é possível fazer algo que as crianças gostam, mas que tem profundidade suficiente para qualquer adulto se conectar. isso só para citar um exemplo. E com isso chegamos à terceira afirmação do Alan Moore, que os super-heróis são ótimos como entretenimento para crianças e jovens, mas que serílus num contexto adulto é grotesco. Estou interpretando livremente aqui, mas eu não acho que ele quis dizer com isso que não vale a pena escrever histórias mais complexas com super-heróis como ele mesmo fez nos anos 80. O que eu acho que ele quer dizer é que criar histórias de super-heróis que alienam e afastam crianças vai contra aquilo que é a essência do próprio conceito do super-herói. E mesmo quando você pretende criar uma história que por questões etárias não seria tem quadro para crianças, livrar completamente a história de uma essência mais básica, mais infantil na falta de um termo melhor ou ingênua, vai alienar desnecessariamente públicos de adultos que possuem um histórico educacional ou uma classe social diferente. Eu sei que você deve estar pensando Ah, mas não é ruim ter histórias como Watchmen ou como The Boys? Não. A gente não pode confundir classificação etária com maturidade da narrativa. Uma história pode ser muito madura como o Soul, por exemplo, da Pixar e ter classificação livre. Ou pode ser uma sátira com um humor completamente adolescente e ainda assim ser classificado para maiores como Deadpool. Parênteses, não estou criticando o Deadpool. Curso de filmes eu gosto, na verdade. Só estou apontando que o humor do personagem é um humor tipicamente adolescente. Não é um humor super sofisticado, um humor super maduro. Divertido, mas de adulto só classificação etária mesmo. Mas as narrativas que mais honram o ideal das histórias dos super-hóis são aquelas que não esquecem das mensagens mais básicas que qualquer pessoa pode entender, mesmo quando é uma história indicada para um público mais maduro. Um dos meus filmes preferidos é Defendor, o Defensor, um drama independente que pouca gente conhece que é estrelado pelo Woody Harrison. Ele interpreta um homem que parece não bater muito bem na cabeça e acha que é um super-herói e sai pelas ruas tentando combater um crime. Definitivamente, esse não é um filme para criança, pois é bem dramático, trata de temas pesados e é bastante realista. mas a essência daquela mensagem infantil, aquela mensagem que é tão simples que qualquer pessoa pode entender, se conectar, está ali. Mesmo com uma história realista, mesmo sem um final feliz, o filme não esquece o que um super-herói significa. E esse é um dos melhores exemplos de uma história madura de super-heróis feita para adultos em contraste com uma história adulta, o que não é necessariamente a mesma coisa. The Boys é um outro exemplo interessante. Parênteses de novo, aqui, sempre que eu me referi a The Boys, eu vou estar falando da série, que é o que vale a pena ser analisado e não aquela bobagem que é as histórias em quadrinhos. Numa visão mais superficial, The Boys parece estar destruindo a ideia clássica do super-herói, mas uma análise mais aprofundada mostra que, na verdade, é o exato oposto. A série usa as pressuposições que temos sobre os super-heróis especialmente a questão mais superficial, se aproveitando muito bem desse momento atual onde os super-heróis estão bem enraizados na nossa cultura e usa a sátira para mostrar que os super-heróis de verdade não podem ser manufaturados. O que faz o super-herói não é algo pronto e, mais importante, é algo conquistado. Tanto é que os verdadeiros protagonistas da série a gente poderia argumentar que são os personagens Hewie e a Starlight, que são as pessoas mais idealistas da série e que, mesmo com todas as merdas que elas passaram, mesmo com todas as pessoas ruins que conheceram, eles ainda seguem idealistas. Eles não são mais tão ingênuos. Eles começam a entender, depois de duas temporadas, eles começam a entender o mundo que eles vivem, eles começam a perceber que é mais complicado e que as coisas não são tão tons de cinza. Mas eles ainda possuem aquela fagulha do super-herói clássico. E o mais interessante, essa fagulha é contagiosa e acaba levando os outros depois a agirem diferente também. Mesmo que seja uma ou outra vez e mesmo que eles não mudem completamente. Mas dá pra ver que eles são influenciados por essa fagulha de super-herói dos dois personagens. E isso é, basicamente, uma história dos super-heróis do jeito mais clássico. É como esses super-heróis conseguem inspirar outras pessoas através do seu exemplo e como essas outras pessoas mudam por causa deles. A única diferença é que no The Boys é contada de uma maneira mais moderna. Então, quando eu falo que a essência do super-herói é infantil, entenda dessa maneira. A essência do super-herói é sempre uma mensagem otimista tão simples que qualquer pessoa pode entender. Mesmo que não tenha a mesma instrução, mesmo que ela seja jovem demais para ter tido qualquer experiência de vida. Isso deveria ser verdade mesmo numa história com classificação unitária para maiores. Mesmo numa história de super-heróis que, aparentemente, seja predominantemente pessimista. Por isso, eu acho que quando Alomor fala que é grotesco inserir super-heróis no mundo adulto, no contexto adulto, ele está querendo dizer que esquecer essas mensagens mais básicas que são a gênese desse gênero e que se mantém de uma forma geral uma das coisas que conecta personagens tão diferentes quanto os Superman e Homem de Ferra, Capito Américo, Maravilha, Homem-Aranha e Batman, simplesmente esquecer o que é fazer uma história de super-heróis. Porque essa fagulha é esse otimismo ingênuo que sustenta o ideal de um super-herói, pelo menos da forma como o super-herói foi criado nos quadrinhos americanos. Por essa razão, por causa desse otimismo ingênuo, por surgir em um contexto mais simples, simplista até, existem elementos nas histórias de super-herói que se você levar a sério demais vai acabar ficando tosco, grotesco até, como disse Alman Muro. O Homem-Aranha foi picado por uma aranha radioativa. Superman se disfarça usando óculos. Ele tira o óculos, ele vira o Superman, ele coloca o óculos, ele vira o clock. Superman, Homem-Aranha, Thor, Mulher Maravilha são seres com poderes incríveis que poderiam fazer o que quisessem, mas preferem se submeter às vontades humanas e atuar dentro das regras da sociedade. E se é algo que se a gente for aplicar de uma forma realista, não parece fazer sentido. Mas a história do super-herói não tem nada a ver com a realidade, tem a ver com a idealidade, tem a ver com o que a gente gostaria que fosse o ideal. Essas ideias que eu citei são noções ingênuas, mas fundamentais para que a ideia do super-herói como gênero de narrativa funcione. Precisamos de algum nível de inocência, de algum nível de autoconsciência, do quão simplista alguma dessas ideias são, para poder abraçar esse conceito e para poder aproveitar e gostar desse conceito. Brent Morrison falou isso muito bem, se eu não me engano, um livro super-deuses, que quanto mais sério ou mais adulto você tenta fazer os super-heróis, mais eles ficam nus, ou seja, mais você expõe o fato de que os super-heróis não servem para o mundo real e não servem para o mundo adulto e eu acredito que esse é o cerne da crítica do amor. Existe, é claro, toda uma outra análise que pode ser feita de outra afirmação do amor de que o modismo dos super-heróis é um reflexo perigoso de uma cultura de negação na realidade, o que é algo bem interessante e merecia uma análise mais separada, o que talvez eu faça no futuro. Mas aqui essa questão em si não é muito relevante, então vamos deixar lá para lá. Mas o que tudo isso tem a ver com o Snyder Cut? Bom, isso eu vou ter que deixar para o próximo vídeo porque esse já ficou muito longo. Então no próximo eu vou analisar o Snyder Cut, propriamente dito, dentro desses parâmetros que eu comentei aqui nesse vídeo para a gente ver como ele se sai nesse teste, digamos assim. E não se esquece de se inscrever se você ainda não se inscreveu no meu canal e deixa teu like aí se gostou do vídeo. Até o próximo. Lutar contra injustiças, defender os mais fracos, não baixar a cabeça quando ser oprimido. e aí e aí e aí Obrigado.